Eu profetizo que o seu testemunho será grandioso, você vai dar a volta por cima, uma grande reviravolta está para acontecer, vai radiar, as pessoas vão começar a te perguntar, como você conseguiu, como você alcançou? Você vai poder dizer com alto e bom som, foi a misericórdia do Senhor, Ele ouviu a minha prece, Ele me atendeu, por isso levanta a sua cabeça, começa a sorrir para a vida, eu vejo alianças, eu vejo contratos, eu vejo transformação, eu vejo sonhos sendo realizados pela fé e já profetizo, vai dar tudo certo. Você vai cantar o hino da vitória, é profético, já toma posse da sua vitória, diga, eu vencerei, eu vou chegar, eu vou concluir, eu vou alcançar os meus objetivos, os sonhos de Deus são maiores que os meus e infinitamente mais do que eu pedi, do que eu pensei, vai acontecer, crescer, a sua vida vai dar uma guinada, oh aleluia, se prepara para viver a melhor fase, se prepara para ser surpreendido pelos céus, você crê? Comece a me seguir, eu quero estar orando por você, clica nesse coração, compartilhe.